Fala sua, top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aquele like. Se você não me conhece, prazer. Eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Pois é, cara, no vídeo de hoje eu resolvi pintar, né, e testar a tinta caseira que eu tanto vi na internet, feita com café. Pois é, gente, café. Quando na minha vida eu ia pensar que podia, que dava pra pintar o cabelo com café. Nunca! E aí eu vi umas receitas e é o seguinte, todos os vídeos que eu vi, disse que tem que ser esse café aqui solúvel, tá? Tem que ser aquele café que você mistura direto aí na água ou no leite, porque só esse, só esse tipo de café solúvel é que tinge o cabelo. A receita, gente, é muito fácil. Eu tô cheia de cabelo branco, então eu tô super ansiosa pra testar essa receita. Vem comigo, que agora a gente vai pro passo a passo. Pronto, vamos começar essa receita porque eu tô super ansiosa. Se essa receita realmente funcionar, nunca mais eu vou pintar meu cabelo com tintura, tá? Vou pintar só com café. Então você vai precisar aí de um creme branco, de preferência para cremes que sejam livres de parabenos, petrolatos e silicones, porque você vai usar na raiz, né, gato? Porque esse tipo de componente entope os poros. Vamos pegar aí duas a três colheres bem cheias de café solúvel e dissolver. Mexa bastante, dissolva bastante, até ficar assim, ó, 100% dissolvido e você não ver mais aquelas pedrinhas, que geralmente café solúvel tem umas pedrinhas. Depois que a misturinha tá pronta e tá aí diluída, vamos começar a aplicar no cabelo, como a gente costuma fazer aí com a tintura. Eu uso sempre a mão com a luva, eu não uso pincel, então eu vou aplicar com a mão, né, conforme você tá vendo aqui que eu tô fazendo, porque eu prefiro fazer assim. Deixa agindo de 30 a 40 minutos e aí pode ir pro chuveiro, retirar a misturinha e ver o resultado. A parte mais difícil pra mim é essa, é ter que pedir você pra se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque eu nunca sei como é que eu vou fazer pra te convencer disso. Então, amiga, se você gosta de conteúdo de cabelo, maquiagem, né, e de uma pessoa que seja sincerona, se inscreve nesse canal, é só isso que eu tenho pra dizer. Agora vamos ao resultado que eu tô super ansiosa pra te contar. Eu confesso pra você que eu tô super decepcionada, gente, super decepcionada. Eu vi vários vídeos, vários vídeos dessa tintura caseira e não funciona, cara, não funciona. Olha aqui os meus cabelinhos brancos, gente. Olha aqui, eu não sei se vai dar pra ver direitinho, mas olha aqui os meus cabelos brancos. Olha a minha raiz, ó. Não pintou nada, nada, nada. Eu continuo cheia de cabelo branco. Ó. Muito cabelo branco mesmo, gente. Muito cabelo branco. Olha aqui. Muito cabelo branco. Não pintou, não pigmentou, não fez nada. Só hidratou e deu brilho, né? Eu tô super decepcionada, super decepcionada com o resultado. Eu realmente acreditava que eu não ia precisar mais pintar o meu cabelo com tinta, né? Eu pensei, nossa, nunca mais eu vou precisar me preocupar com esses fios brancos, o quê? Começou a crescer, apareceu o fio branco. Adeus, tintura, café. Ia resolver, né? Eu pensei que ia resolver, mas não resolveu, não. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui, mas eu volto, hein? Segunda, quarta e sexta. Lembre-se disso.